A gente começa reproduzindo aqui um alerta importante da Receita Federal. É que tem sites falsos simulando o programa gerador de guias de arrecadação do Simples Nacional. O programa que gera guias existe para que os meios emitam mensalmente a guia de recolhimento dos impostos devidos. Mas agora o Fisco identificou sites fraudulentos que simulam a página oficial. Além de causar prejuízos financeiros para quem emite os supostas guias do MEI, o cidadão acaba não cumprindo os compromissos obrigatórios e fica sujeito às consequências legais. Por isso, a Receita pede atenção na hora de acessar o PGMEI. Para você saber diferenciar de uma vez por todas, o endereço do acesso oficial deve conter o domínio receita.fazenda.gov.br. Se não tiver esse domínio no link, não emita nenhuma guia. Para minimizar as chances de erro, desconfia de anúncios na internet ou links compartilhados em redes sociais que supostamente redirecionam para o programa, prefira acessar o programa gerador de documento de arrecadação do Simples Nacional, entrando no site gov.br.receitafederal. Medidas cabíveis estão sendo tomadas para investigar e coibir a disseminação desses sites fraudulentos, a fim de proteger os cidadãos e coibir as práticas criminosas. E tem mais recado importante para você que é microempreendedor individual ou empregador doméstico. O DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, vai ser obrigatório a partir de quinta-feira dessa semana, dia 1º de agosto. O DET é uma nova plataforma do Ministério do Trabalho que foi criada para possibilitar a comunicação eletrônica entre o empregador de todos os tipos e portes e a Secretaria de Inspeção do Trabalho. O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Todos os CPFs e CNPJs possuem automaticamente um cadastro no sistema, mas é preciso acessar a plataforma para atualizar os dados de contato. É só acessar o site que aparece aqui na tela e fazer login com as credenciais do gov.br. Quem não fizer o procedimento não vai precisar pagar multa. Mas, caso o empregador receba uma comunicação importante ou um ato oficial enviado pelo DET e seus dados de contato não estiverem atualizados, ele não vai receber o alerta da mensagem recebida. As comunicações pelo sistema, no entanto, terão efeito legal. Ou seja, depois de 15 dias do aviso, o Ministério do Trabalho vai considerar que o empregador está ciente do que foi notificado. E caso não cumpra o que for pedido, aí sim o empregador pode ser punido. Um ponto importante é que mesmo o MEI, que não tem funcionário e, portanto, está teoricamente isento de obrigações trabalhistas, deve atualizar as informações no DET.